Fala aí galera, aqui é o Henrique, sejam todos bem-vindos ao 23º ou 24º? É o que? Terceiro? Bom, tesouro aqui, plástico vagabundo, belo tesouro, aqui tem um brasãozinho, muito bem. Tô testando duas coisas diferentes, microfone do headset e o controle do Play 5. Interessante que o controle do Play 5, você viu que reconheceu como se eu estivesse jogando com o Xbox? Não sei, o do Play 4 ele reconhece corretamente, sei lá, alguma coisa da Steam, que é meio automático isso. Carai, quem esbarrou ali, velho? Olha que maravilha, mano. Pior que vai ter um diálogo antes aqui. Olha que maravilha. O vínculo subiu um pouquinho com a Minazinha, porque com o Namba ainda tá parado. E acho que eu vou recuperar o HP do Namba, porque vai ter... Se bem que não, quase que eu spoilei. Mas olha que bela a continuação da missão do Todo Duro aqui, ó. Esse aí, pra quem não entendeu, é a continuação da quest do Sr. Masoquista, tá? Que maravilha, meu. Que criatividade ímpar. Olha. Pra ganhar uma boa pontuaçãozinha aqui de intelecto, só acertar o nome. Sr. Masoquista, né? Vocês se lembram, foi no vídeo passado. Eu não sei. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? E aí O, 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 o... O, 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 o... Olha como vem. Olha como vem. Vamos, pode começar a luta, gente. Bora. Pessoal, sei que não dá pra comparar a qualidade do microfone desse daqui com o outro. Dá pra comparar? Não. Dá pra comparar? Tá bom. Então, lógico, você vai... Não é a mesma coisa, né? Mas é legal, é bom pra testar. É um fone que te dá uma liberdade muito maior, você não precisa ficar curvado. Só que uma coisa que sempre acontece... Independente de eu ter essa liberdade de poder... Ah, não, agora eu posso tentar corrigir minha postura, sentar mais pra trás aqui. Quando você vai ver, você tá sentado todo torto. Então, é como se estivesse usando outro microfone ainda, sabe? Exato. É tipo isso. Bom, aqui é o seguinte, ele não vai sentir dor. Você pode usar o que você quiser, buff, debuff, ataque, qualquer ataque, cara. Que é só pro cara constatar e falar, mano, realmente eu não sinto nada, porque é isso, porque é aquilo. E aí você sabe como que nós vamos fazer pra afetar esse cara. Nós vamos afetar ele de onde a porrada ele não espera. Nós vamos trazer a mãe dele pra dar um sermão nele. E aí ele vai sentir dor. Ele não quer sentir dor. Ele falou pra mim que queria sentir dor. Na mão não dá. Então? Ele dança o que, menina? A na... O que é a dança do Anahie? A dança do Daniel. Nossa, mas ele tá no... Anahie, meu Deus do céu. Tenho certeza que você cantou essa merda errada. E aqui, ó. Nem usando tag team, tá vendo? A resistência zero. E aí, se eu não me engano, são três turnos de ataque. E aí o jogo da procedência na quest, tá? É independente. Aqui, ó. Não, é esse daqui, ó. Determinação de detetive. Errou. Eu acho que não tem como mesmo, tá? A quest é basicamente isso aqui que vocês estão vendo. O cara é realmente masoquista. Tá vendo? O povo acha que eu sou masoquista porque eu jogava jogo difícil. Tá maluco? Parei com essas loucuras aí. Isso aí é masoquismo. Nada a ver comigo, rapaz. Aumentou só o vínculo, pouca coisa. E tivemos aí uma atualização da nossa Pokédex. Creio que não. Apesar de levar a sua, se ti nada. Mano, eu deixei alguma coisa aberta aqui, certeza. Cacete. E pensar que eu nunca mais vou ser te dou. Isso por si, se... Por si, se... Por si só já dói. Ou quase. Ânimo. Senhor masoquista, não é? Não, não mereço mais esse nome. Por favor. Deixa sozinho. Você vai ficar de cueca no parque de criança, cara? Você tem certeza? Cara, tem uns mas... Eu não posso fazer mais nada por ele. Espero que ele encontre a dor que ele procura. Tem uma sidequests, meu amigo, que olha... Que criatividade, rapaz. Agora, pra ver, já tá de roupa. E tem um blazão aqui, ó. Tem um blazão do... Clã Tojo. Nem sei se é Tojo, Tojo. Vocês entenderam. Acho que aqui se a gente interagir, ele fala pra eu deixar ele sozinho. Ou nem isso, nem isso. Tá. Vamos dar procedência na sidequest. Se bem que eu já... É, vou recuperar a HP, né? Vamos recuperar a HP, porque o Namba tá quase no bico. Esse inimigo é diferente, hein? Ó. 22, mestre das apostas. Caraca, não deu tempo nem de defender. 29. No chão foi 21 e deu resistência ainda. Ok. 49. Pegada essa luta. Nossa, cara. Tem alguma coisa... Algo de errado não está certo, cara. Tá muito, muito... Muito estranho. Nunca teve assim. Vamos ver quanto que a gente tira com o Piel. 179. Esse cara tem muito HP. Tá. Pelo menos uma defesa eu consegui. Vou tentar fazer um debuff no cara. Será que eu consigo atordoar ele? Pô, tem um tempinho já que eu não tô conseguindo atordoar ninguém com essa merda. Sei lá, deve estar apertando errado. Porque apertar um botão na hora certa eu não tô conseguindo. Maravilhoso. Errou. Errou. Tá bom. Mas já emenda isso. Cara, que maluco resistente. Pelo menos mais uma defesa também. As armas agora, se você for olhar. Tipo, ah, tem uma aqui, ó, que já aumenta em 40 o damage da Saori Kido ali. Custa 300 pau, velho. 300 pau, mano. Tá embaçado. Só não é mais embaçado que minha mãe fazendo barulho de louça de fumo. Aí eu falo isso e ninguém escuta nada. Vai achar que eu estou dizendo. Ah, ele vai morrer pelo sangramento. Ah lá, sabia. Maravilhoso. Maravilhoso. XPzinha. Nivelzinho no Kassuga. Recuperar meu HP, né, velho? Recuperar meu HP e dar procedência na história. Pra ler algum inimigo diferenciado. Inimigo comum, né? Inimigo comum. Mano, eu tô falando que tem algo errado aqui. O quê? Se liga, não carregou. O quê? Aí. Oxi. Não carregou, rapaz. O quê? Não carregou a textura, não carregou os modelos, não carregou nada. Vou ter que reiniciar aqui, cara. Ver o que aconteceu. Olha isso. Bom, agora só tem isso aqui rodando. É pra, sabe? Agora é pra funcionar. Então, vamos lá. Sidequests e mais sidequests. Não sei o tamanho que vai ficar no final. A gente dá aquele editado. O arquivo de uma hora, às vezes, fica 30. 40 minutos. Mano, que barulheira hoje, velho. Que barulheira. O ideal pra gravar vídeo, pena que não dá mais. Porque a gente... Ah, não tá me vendo, porra? Cara, tinha que ter um modo Street Fighter aqui, ó. Pra bater no carro. Pior que não dá. Não adianta você apertar botão. Não adianta nada. O cara tá te vendo. Ele vem e acelera em cima de você. E buzina ainda esse boqueteiro. Não, tinha que ter opção aqui de bater, entendeu? Simplesmente de bater no ar. Bater no carro. Quebrar um retrovisor. Sei lá, qualquer merda. Cadê essa porra dessa menina? Não, ali é o bagulho do cartão. Aqui é pra entregar. Inclusive, deixa eu já olhar isso. Não tem nada pra entregar, né? Ah, aqui é o tutorial. Aqui é só um sobre. O cara veio parar escutando essa merda alta pra caralho dentro do carro. Para na frente de casa, meu. Pelo amor de Deus. Olha ela aqui. É o cara que veio me ajudar, meu. Sério? É. Ah, é um mico. Olha, é um mico aí, ó. Mal te agradeci na ocasião. Tranquilo. Deixe você esteja bem. Que as meninas ainda estão no teu pé? Um pouco, mas dá pra levar. Falar a verdade, eu tenho mais tempo de casa do que elas. Então eu tenho que dar o exemplo, né? Fazer escândalo pegaria mal. Apesar disso tudo, eu gosto do meu trabalho. Libertar esse outro do meu lado, dar prazer aos outros. Não tem nada igual. Fico triste de ver a clientela diminuir com o tempo, sim. Mas estou determinada a dar o meu melhor até a última sessão. É bom sair grande estilo. Ela fala que ela fica triste de ver a clientela diminuir. Sei lá, eu sinto na pele. É, eu sei entender o que ela quis dizer. Sabia que você estava com o cliente. Desculpe. Olha o Valentino Rossi. Não, não sou cliente, não. Ele só estava botando pra pedir. Então você é amigo dela? Deixa eu te contar uma coisa. Ela dá muita honra. Mentira. Ela é maravilhosa. Responsável, esforçada. Praticamente a nossa... Caralho, barulheira do caralho. Garota propagando. Pagaria 10 mil a hora se eu pudesse. Mas aí acabaria falindo. O que é isso? O que eu recebo já está mais do que bom. Primeira vez que eu vejo alguém insatisfeito com o salário. Então ela tem um emprego comum também. Aposto que ninguém aqui sabe que quando o sol se põe, ela se transforma na rainha da noite espancadora de homens. Podia colocar esse título no vídeo, né? Rainha da noite espancadora de homens. Só que aí o YouTube tira meu canal do ar. Tá ligado? Aqueles funk lá com aquelas músicas, com aquelas letras cabulosas. Pode estar no título, pode estar na thumbnail, pode estar na música. Que é monetizado. Vai você botar um título desse aí no vídeo pra você ver se ele fica no ar. Aí ela está falando do filho dela. Filho dela é o senhor masoquista, tá? Essa senhora me lembra alguém. Makinohara, onde foi que eu já ouvi isso? Kazuga? O nome do seu filho é Sota? Sota, Sota, sei lá, acho que é Sota, né? Vocês se conhecem? Agradeceria se pudesse me dizer onde ele foi parar. Preciso dizer umas poucas e boas pra ele. Quer saber? Melhor ir andando, viu? Uma boa noite. Você também, docinho? Se cuida. E aqui a gente ainda vai ter a opção, tipo, entrega o cara ou não. Nossa, então essa é a mãe do senhor masoquista? O que será que ia acontecer se ela pegasse o filho no flagra? Aí aqui... Agora tem a opção... Cadê ela? Será que... Será que... Ué, tá a véia no lugar? Não é não. Que nem a véia, é um moleque. Tô vendo legal, viu? Cadê a menina? Mano. Cadê a menina, rapaz? Cara, eu tô muito cego, meu. Muito, muito cego. Ele não disse que queria voltar a sentir dor? O que pode doer mais do que levar o grito da mãe. Levar o grito, né? Levar o grito da mãe. Bom, será que eu deveria levar a mãe até ele? Será, pessoal? O que vocês acham? Levar consigo ou agora não? Bom, dá procedência na quest e a gente precisa levar, né? E aí, senhora? Olá. Algum problema? Na verdade, o senhor... Quer dizer, o Sota, ele tá no Parque Fucutoco agora. Grande Parque Fucutoco. Você tem certeza? Aham. Perfeito. Agora aquele cabeça dura vai ouvir o que é bom. Será que eu vou contigo? O que é bom? Sota! Mãe? O que foi que você me achou? X9. Precisei do seu amigo aqui me contasse aqui, ó. Esse pau no cu aqui contou pra mim aqui. Você não queria sofrer? Hum? E aí, beleza? Você pode ir me explicando o que você tá fazendo no lugar desse. Vai me dizer que já largou o emprego. O policial que tem colocado locução nessa parte, velho. Não, mãe. Eu não larguei o emprego. É. Por que você fica se metendo na minha vida? Porque você travou na carreira. Ficou com a conta zerada e ainda por cima continua solteiro. Seria uma péssima mãe se não me metesse na sua vida, né? Meu Deus do céu, cara. Olha como... É. Não, olha lá. Ela que é o neto, entendeu? Olha só você. Faz o tempo que eu te vejo. Porque eu te vejo e te encontro aqui, ó. Vadiando num parque na calada da noite. Você não tem vergonha, não? Você que podia gravar a voz da velha no esporro aqui, né? Eu não te criei assim, não. Hum? Você se lembra da Taku-chan? Aliás, do Taku-chan. O rapazinho com quem você brincava no jardim de fãs. E você olha pra mim quando eu estiver falando com você aí, ó. Pau do cu. Eu pensei que era a Taku-chan. Não, é Taku-chan o nome do amigo. A Taku-chan. Ah, enfim. O Taku-chan decidiu crescer e se casar. Ao contrário de um certo rapaz que eu conheço. E você sabe com quem que ele casou? É de ver. Com a Mi-ho-chan. A sua amiga de infância. Menina que sempre voltava pra casa contigo. Mas você nunca nem pensou em chamar ela pra sair, né? Pois é. Aquela Mi-ho-chan lá. É. Dá pra que tá com o filho deles vai nascer no ano que vem? Não é incrível? Ah, aí é isso, porra, né, velho? A mãe ainda tá curtindo aí, ó. Parece que tô contente. Não é pra menos. Vai ser o primeiro neto dela. Cara, aí que pego, né? Puta que páreo, mano. Mas eu sempre sonhei ver o rostinho rechonchudo do meu netinho. Fazer cosquinha nos dedinhos dele. Só que, né? Você desse jeito, desse dia nunca vai chegar. Mano. Não, né, não. Não sou, não. Sou nada. Nadinha. Sou perfeito. Tá me ouvindo? Até o outro ficou triste. É. Eu nem comecei a falar ainda, hein. Mas já estou aqui com você, já. Então larga de desperdiçar o seu dinheiro, o tempo e a vida. Pelo menos tem a decência de ouvir a mulher que te carregou no útero por nove meses antes de passar doze horas agonizantes pra te tirar dele. Nossa. Tá certo? Gente, se fala depois. E vai tomar no cu tranquilo. É isso. Abaixou o Gilbrother na velha. E ela sai tranquilamente, ó. E não se esqueça de comer legumes, viu? E lava tudo com cuidado. Mesmo se vier em pacote. É, dá um expor, mas ó. Cuidado aí. É, covid. É, covid com erro. É, até eu, cara. Até eu tô aborrecido aqui. Olha, Kassuga. Eu falei que eu queria sentir dor, tá certo? Só que trazer a minha mãe pra me dar bronca, aí já é sacanagem, cara. Tipo, eu queria sentir algo físico, sabe? Que dói no corpo e não no coração. É, foi mal. Sinceramente, até eu fiquei meio chateado com esse papo aí. Meu, Kassuga já se... Cara, se esse esporro pegou no cara, imagina no Kassuga. Mano, não tem porque ficarmos no sentido idiota. Mas eu acho que já deu pra ficar feliz pra você se importar comigo. Agradeço que você tentou fazer, mas acho que chegou a hora de desistir. Eu só queria, sabe, sei lá, me enrolar e virar uma ostra no fundo do mar, né? Bom, já tenho casca grossa, seria meu caminho andado. Achei que minha mãe pudesse resolver o problema dele. A minha mãe, ó. É, minha mãe resolveria, né? Falar a mesma merda pra ele. Quer saber? Acho que já fiz bastante estrago. Vou deixar o cara na dele por hora. Meu Deus. Palmas, né, velho? Caralho, o maluco já sumiu daqui. É, foi enrolar, procurou uma corda. Que isso. Ah, já tem a arma dele. Que isso. E o corre, o outro derrubou o vaso. Que isso, que maldade. Você viu? Hum? O polícia procurou o vaso. O que é esse cara aqui? Chama essa vizinhança. Então, quer um lugar tranquilo pra cochilar? Você vai ter sorte de encontrar um no parque. Qualquer outra zona. Não, não, Chiba. Aqui tá, corre, céu corre. Hum? Essa é a Yumico, né? Ah,確かにちょっとおばさんだけど... Hikari飛ばしてごまかせばいいか? Ehehehehehe. Musiro,このくらいのほうが俺好みなんだよね? O前本当にジクジュースキダーな? Ahahahah! N-Nanなの? Yumico-san,最近稼げてないじゃん? Então, eu acho que vou te dar um pouco de dinheiro. Eu acho que vou te dar um pouco de dinheiro. Eu acho que você é muito bonita, né? Eu acho que você é muito bonita, né? Eu acho que você é muito bonita. ... ... ... ... ... O que é isso? Nunca eu seja São dois O que vocês estão falando? Você está chegando assim Não se está ligando Clem do céu Tomei a ficar com ela Estou bem Se você está fazendo Você está fazendo uma coisa Não sei Não sei Não sei Estão Tomei Bem Não sei Estou 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 E aí E aí E aí E aí Não tem nada de ver como uma lera-lera-mode-se, mas não tem nada... Não... não tem nada... Não, não tem nada... Não, não tem nada... K... Kassuha... Não tem nada, cara... Agora, você está fazendo o trabalho, mas não tem nada... Não tem nada... Bom, que é quase tudo uma coisa do lado da outra aqui, né? Surra giratória no meio. Muito bem, caralho, um nocauteou. Maravilhoso, o maluco não vai interromper porque tava no chão. Boa, critou o que crito, hein? Ai, quer tirar foto? Tira foto aí. Pode tirar, rapaz. Boa. Puta, ainda vai dar tempo dele tirar foto mesmo. Ó, perdeu defesa. Caralho, um nocauteou. Grana, XP, veículo, ocupação também, XP. E alguns ETs. Os dois subiram de nível. Maravilha. Nível e Rank. Vai dar de sua nível, né? Tá ótimo. C... Coit... Su... T... 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 T começa de se vendere, né? Vai dar... Não é? Sim, eu realmente agradeço. Ah, você também me ajudou. Não se preocupe. Eu estava morto. Eu não me sinto nada. 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 Eu não vou sempre estar aqui no dia. Se você morrer, isso é importante. Não é isso aí? Eu não me sinto nada. Eu canto com as pessoas que me ajudaram. Mas não me sinto nada. Visitei. Eu não me sinto nada. Eu sempre sinto bem. Eu realmente agradeço. Dileura Ele 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 Obrigado por assistir. Por favor, pegue isso. Você também... Obrigado também. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, por favor. Então... Então... Você pode me mais uma vez? É? Você... Eu sou uma esposa. Eu estou muito esticada. Eu acho muito irritada. Eu estou ameaçada... Eu tô... Me... Eu estou desculpe. Eu estou muito cansada. Eu estou tendo dificuldade em torco. Eu estou... Eu estou... O que é isso? Não tem mais tempo! PÊNMICA! PÊNMENTE! Obrigado! A... 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 Que interessante! Eu já estou muito impressionado Eu estou sem esse jeito Eu estou em primeiro lugar Eu estou sem ter a primeira vez Eu estou a me enviar de um cara Eu estou a mim para mim Eu estou sem ser feliz Ou menos que eu estou a feliz Eu estou a feliz E aí E aí Como você pode fazer? Não 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 Diz que denuncia Diz que ajuda aí com o senhor masoquista Pô tinha que ter esse cara como compênio Imagina É a mesma coisa que Sei lá velho O cara é Sei lá Se bem que conosco ele não deveria A mãe dele A mãe dele Aí assim Pô aí Aí ia debufar geral Cara É O pessoal ia perder a vontade de viver Desistir de lutar A gente ia ganhar Pô aí ia ser É verdade É verdade mesmo Cara que presença de espírito Pelo comentário seu viu É Parabéns Lutinha de boa aqui Sua giratória dos dois Nossa mas tem umas tacada que parece ser algo pessoal né A pessoa chama a mãe do cara É porque seus inúteis Fazendo o que aí ó Nessa altura do campeonato tem porra nenhuma Cai no teu de cair morto até eu fico aborrecido e ouvi uns negócios desse Parece que ela tá falando comigo Tá de sacanagem Bora vamos continuar aí Qual você acha que seria um bom nome pro ataque da véia? Ataque de palavras Ataque de palavras Ataque de palavras? Não Tinha que ser algo mais Palavras ofensivas Palavras ofensivas Seria um nome que eu veria nesse Certeza É possível Palavras ofensivas Pode ser Dona Irene usou palavras ofensivas Aqui ó Repara Dá uma olhada aqui ó No preço Das armas Fica vendo Olha aqui Tudo 100 mil pra cima Mais 8 de damage Mais 12 ó 8 12 aqui Mais 12 pro Adat 43 pra Saori aqui ó Bolsa de couro Não adianta eu tenho que tirar o teipinho O que que acontece? Eu só tô jogando pra gravar Ou é no sábado ou é no domingo Como a gente tá trabalhando no sábado A maioria das vezes no domingo agora Tem que tirar um tempo pra farmar velho Se não Vamos ficar esticando esse elástico aí até onde dá Vai ter uma hora ou outra que você vai ver Obrigado Um gol que o povo se alonga Se alonga Se alonga bastante nesse jogo Ah ele se separou pra fazer alguma coisa Eles ficam se alongando de fundo O York Acho que é aqui dentro Puta vou ter que lutar Caralho É não tem o que fazer Então a gente vai ter que Oxi Não é ali não meu filho Essa limitação aí é por causa da main quest Que é na rua de baixo Eles não deixam a gente avançar em determinados lugares Então a gente vai ter que dar uma farmada Não é só de XP não Tem que farmar dinheiro também Na verdade eu tenho que fazer Da procedência no minigame Da... De empreendedor sabe Talvez um vídeo só nisso Focando só nisso Fazendo só isso Pelo menos colocar no eixo Que aí depois é só manter E aí rende um dinheiro Que a gente vai só usando pra... Vai sobrar um dinheiro legal Pra usar pra... Fazer upgrade no pessoal Porque senão cara vai ser pegado Já tá na metade do game A coisa tende a degringolada aí pra baixo Pô... Ataque básico mesmo Tá bom Aí ó... Nossa... Melhor emenda que o soneto Boa Mais um pouquinho de ranking Outra coisa Formar ranking Nas outras ocupações né Porque tem uma ou outra Que sairia Sei lá Até mais legal de mostrar pra vocês Aqui de exibir Cara não lembro de que era a porta Dessa porra É isso aqui né Disfarça Outra side quest daqui tem diálogos E aí Eu falei que estava se descançando. Ah, então, eu vou fazer isso. Ei, você parece que você está se descançando. Ah? Você, eu não sei o que aconteceu, mas... Eu não sei o que você tem. Eu não sei. 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 É, mas, Illusion é o que você conhece. Você não conhece? Ah, eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que não sei. Mas, você tem que ver esse negócio aqui. Eu acho que é o初めて ver. Bem, eu já me deixei. Eu tenho que ver isso. 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 Eu tenho que ver isso aqui, mas eu tenho que ver isso. O astro cadente, história secundária de número 25 Um homem chamado Yu Yu Jin Será que é essa a pronúncia? Yu Yu Jin Minha cabeça buga, não adianta Bom, tem a side quest da véia agora Acho que é bem aqui na esquina Só que o objetivo principal é ali também Então tem que fazer a volta Vocês repararam que tem algumas limitações, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui 10 ienes, acho que ali não vai dar ainda pra tentar Do saco do lixo aqui dá pra tentar, peraí Aí, pele grossa, não vai dar Não faz sentido seguir pra aqui Isso daí tem a ver com a main quest Calma aí gente, sei lutar agora Agora eu só quero... Opa, aí vai ter um diálogozinho O? Niwaつき4LDKとか売ってるぜ いつか住んでみてもんだ そうか? 俺は広すぎるのもな ん? 無所暮らしが長くて 広いと落ち着かねえってか うるせえよ だがよく考えてみろ 布団、歯ブラシ、カップ麺 全部にすぐ手が届く今のお前の家と O diálogo é da casa ideal. Agora aqui a véia. Dá uma olhada na véia. Hum... Mata watarenkatta. O milagre do tempero, 27ª sidequest, 27ª tá certo? Eu tenho certeza que eu vou continuar indo para o seu caminho. Eu não tenho certeza de que eu vou continuar indo para o carro. Isso é muito importante, né? Então, eu também vou me ajudar a me ajudar assim. Então, eu acho que é isso. Ah, é o cara. Ok, vamos lá. O que vai passar? Então... Ah... Eu não vou passar... Ah O道を変えて信号のないところから向こうへ渡ったほうが早いんじゃねーか いや それじゃあ私が信号機に負けたみたいで悔しい なんとか自分の足で渡りたいんじゃがん どうにかしてやりてーが今の俺じゃちょっと力になれそうにねーな あっはっはっはっはっは 気にせずお兄さんは先に行ってくれ 私も今日は帰ります だからお前は ちょっとありたいつりない 2戦目にはありがする 함は興味深い 分かんない ラーメオクそしてこっちがお력 山アティカルoscope O que é isso? Tchau, tchau. Bom, já que eu tô por aqui Isso aqui é do mesmo Quarteirão da velha lá, né Eu vou fazer a A minha visita, ó A missão do menino aqui Que tá sozinho aqui em cima Quer dizer, vocês vão entender o que acontece, né Esse aqui eu acho que não tem Dublagem, então É, eu tô viajando Tô longe Outra janta sozinho O que esse menino Tá fazendo sozinho E tarde desse jeito também Missão secundária 20, 20, né, mesa pra um Ei, ó garoto Comendo sozinho por quê? Ah, sim Pô, não dá pra deixar assim Tá querendo companhia, não? Mano Você tem certeza? Mais normal isso aí, né? Eita, que cara legal Acho que às vezes aparecem os enganos Mano, só eu tô achando isso daí doideiro Só que aí você tem que pagar a taxa de amizade Depois tem a taxa de mastigação A taxa de digestão E você entendeu, né? E eu vou querer o melhor prato do cardápio também Não, nem vem Isso daí é extorsão Qual é essa, bostinha? Essa criançada com palavras difíceis de hoje em dia Tá dizendo que não curtiu o esquema? Olha Ei, não grita Você tá me assustando Cara, que missões secundárias são essas? Não, é só o valentão, meu Mas como é que ele pode pensar em extorsão Que uma criança? Depois eu vou fazer um comentário sobre isso Vocês vão entender Ai, deixa ele em paz Tá vendo que tá assustando ele? É, pra assustar mesmo, pô Você tá querendo se meter comigo? Deixa que eu te sirvo primeiro Olha Não quero que esse menino veja você apanhando Vamos lá pra fora O mais legal é o seguinte O menino vai lá pra fora também Então não dá na mesma, né? E aí Ah, legal O cara se ofereceu pra fazer companhia pra criança Você não acha isso estranho? Ele acha estranho o cara cobrar Pra fazer companhia Esse é o... É, o menino tá sozinho agora Também Mano, é muita coisa estranha, velho Não é pouco Bom, o cara é level 17 A sequência aqui, ó Já engatou E quase não precisei nem fazer mais nada E acabou Maravilhoso Missão secundária pra ser feita, né? Não oferece nem muito Não oferece muito perigo Acho que eu vacilei, sério Foi mal Sobe daqui, rapaz Vai Sim, sim, senhor Sim, senhor Obrigado, moço Suave, rapaz Agora, ao invés de terminar aí Você volta pra casa Beleza? Vem coisa por aí, né? O senhor se incomoda de ficar até eu terminar? Meu nome é Noburu Aliás Tem problema? Só detesto de eu estar sozinho todo dia E a família dessa criança? Aí, deve ser uma criança solitária Não admiro que eu tenha ficado feliz quando aquele malandro veio com papo Cadê a família? Olha, eu posso dividir sem problemas Eu pedi fritas com molho e... Eu me sentiria mal se outro babaca viesse mexer com ele Se eu não estivesse por perto Acho que dá pra ficar um problema Beleza, amigão Dá pra ficar um pouco Cara, eu tô O cérebro tá em 100% Sério, você é o máximo, Caçuga Obrigado mesmo Quando o cérebro tá em 100% Eu tô raciocinando Sei lá, cara Tô falando mais rápido do que eu tô raciocinando Aí tá sendo essas merda E aí Mas, quando se torna a noite, você vai para o dinheiro. Você não vai para onde você vai? Sim. Então. Obrigado com você junto com você. Você é um bom trabalho. Se você gostar de se sentir um pouco. Sim, foi divertido. Bem, se você puder de comer novamente... Ah... Desculpe-me... Você é meu jeito, né? Não se preocupe! Você sempre está aqui? Sim! Quando o pai estava aqui, eu sempre estava aqui com a família. Agora é só eu. É só eu, mas... Ah... Então... Venha aqui e venha aqui. Se você puder, né? É verdade? Acabou! Por isso. Hoje vamos voltar, né? Sim! Então... Até mais! Estou aqui setado para onde nós vamos ir para continuar o game. Não, não é para cá não, caralho. Comenta e conto com avaliações de vocês e sábado ou domingo a gente volta. Caminhante. 40 mil. Tá bom? Fiquei com Deus aí. Tudo de bom. Beijo na alma. E logo menos a gente continua aí o nosso Yakuza. E logo menos a gente continua aí o nosso Yakuza. E logo menos a gente continua.